Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm um ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior que você pode encontrar Viu? Você com a sua música esqueceu Do principal que no peito do desafinado No fundo do peito bate calado No peito do desafinado também bate um coração 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 Música Música